Boa noite, agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco paralisaram as atividades nesta terça-feira. Entre as reivindicações dos servidores estão a redução na jornada de trabalho e o reajuste salarial. Os agentes de endemias ouviram o sindicato. Pela manhã ninguém seguiu para os bairros, onde fazem os serviços de combate a dengue, malária e leishmaniose. Os 150 trabalhadores cobram da Prefeitura a promessa da Secretaria Municipal de Saúde de reduzir de 40 para 30 horas a jornada de trabalho. Outro ponto é a questão salarial. Os agentes de endemias recebem um salário mínimo por mês. O valor é menor que outras categorias de agentes, onde o menor pagamento é de R$ 547. A Secretaria é obrigada a pagar exames a cada seis meses para ver se os trabalhadores não estão intoxicados. Mas isso não acontece. E a categoria vem se reunindo com a Prefeitura desde o ano passado para resolver essas questões. E por não ter resolutividade, a categoria na última Assembleia do dia 22 radicalizou. E parou para que a gente possa estar fazendo as conversas, possa estar adequando a carga horária. Os servidores resolveram fazer um dia de paralisação e chamaram os trabalhadores para uma greve geral. O secretário de Saúde resolveu se adiantar. Foi até o grupo e marcou uma reunião. Para Pascal Calil, uma greve dos agentes na véspera da chegada das chuvas, quando a dengue se intensifica, é um risco que a população não pode correr. O secretário disse que quanto ao salário não dá para negociar. Já a redução da jornada, a Prefeitura está preparando uma lei que modifica o horário de trabalho dos agentes. Quanto aos exames, começam na próxima semana. E eles são uma peça, talvez a peça mais importante nas ações de controle da dengue. Então, a gente ter essa equipe em greve hoje para a cidade de Rio Branco é um desastre, é muito prejudicial. O conflito entre os agentes de enemias e a Prefeitura foi parar na Justiça. O sindicato entrou com 72 ações, requerendo a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas. A Justiça já deu ganho de causa a 17 desses trabalhadores. Só com o pagamento de horas extras, a Prefeitura vai ter que pagar mais de 2 milhões de reais para os agentes.